Olá família, sejam bem-vindos às segundas comprinhas do enxuval do Baby Júnior, 2022 semanas, contagem decrescente, porque este menino daqui a Natal, meu Deus, vou conhecer o meu príncipe, está quase, 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 estou morrendo de amor, tenho que partilhar com vocês, às segundas comprinhas do Baby Júnior, quer dizer, tem coisinhas que já eram da irmã, tipo a desperdiçadeira, estava ali, eu até tinha me esquecido que tinha a desperdiçadeira ali, aqui, que era da Adriana, então o pai já montou, o carrinho que era da Adriana também já lavei, vai ser pro Baby Júnior, e eu vou mostrar tudo para vocês, também já tem, um, kit berço, brinquedos, confeita com alguns ursinhos, vocês vão acompanhar, porque só partilharam tudo aqui com vocês. Manara, essa aqui é a desperdiçadeira, já era da Adriana, agora vai passar para o Baby Júnior, aqui tinha três, esses bonequinhos, outro já desapareceu, mas como a mamãe aqui, é boa em, 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 reciclar, eu gosto dessas coisas, então, eu vou arranjar um bonequinho, que é para ela meter ali, então, só falta já, lavar, né, para ver que está sujo, e a Adriana também já ficou aqui, a meter a mão dela aqui, então, vou lavar. Eu penso que esse sofá vai me ajudar muito na amamentação, porque está mesmo aqui, bem ao lado do berço, então, vai estar assim, aqui, só falta comprar uma almofada bem grande, estava vendendo aqui na Roma, que é para me confortar, né, na altura que eu tiver a idade de mamar o bebê, aqui, está assim, comprei esses ursinhos, só falta já lavar, não, não, não lavei nada, só está mesmo assim. Manas, vocês se lembram deste lençol, né, que é o presente da minha irmã, que a minha irmã deu no Baby Júnior, assim, então, o que é que eu fiz? Levei no alfaiate, como eu já tinha um quinto berço aqui, que era da Adriana, então, eu mandei costurar, sabe, esse quinto aqui era da Adriana, era da Batistela, ele é bem bom, bem suave, está tudo emarrotado, porque só meti mesmo assim, ele é só que é para vocês verem, ele vai ficar assim, bonitinho, né? Então, ainda não lavei, nem engomei, nem nada, e eu achei, mano, que ficou a coisa mais linda, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, eu achei que ficou a coisa mais linda, sério, estou encantada, apaixonada, o berço ainda está sujo, ainda não lavei, mas a partir da próxima semana, os vídeos serão mesmo só das coisinhas do Baby Júnior, está vendo? É mesmo só, este que eu mandei fazer, eles cortaram ao meio, e fizeram, como é que se chama isso? É, meu Deus, fazer um nome, tem um nome, mas na minha cabeça, sinceramente, não está bom, e aí, então, achei que ficou muito bonito, muito bonito, falta pintar a parede, né? Fazer assim uma coisa bonita para o meu, mano, estou assim, eu estou encantada com este canto, sério, eu amei este kit berço de pintinho, achei que ficou muito bonito, aqui é um carrinho, este carrinho é muito, mas muito bom, as rodas, mano, é fácil, circulação, tipo, é, eu gostei muito deste carrinho, é da Adriana, vocês, acho que já viram aqui nos vídeos, usei na Adriana, então, vai para o Baby Júnior, ele tem, esse carrinho tem aquela cor, tem, como é que é, prendedor, para meter a cadeirinha, aquelas cadeirinhas de conforto, só que a cadeirinha de conforto, eu vendi, já não precisava para a Adriana, estava só ali, vendi, mas mas não vamos dizer, está caro, meu Deus, está cento e tal mil, e eu vendi, tipo, a cinquenta mil, ok, mas, vamos ter mesmo que comprar, carrinho, carrinho é esse, eu amo muito este carrinho, esta parte está em formato do bebê sentar, mas ele baixa mesmo bem, está vendo, tem vários níveis, está vendo, baixou assim, fica em formato de cama, levanta, fica tipo cadeirinha, fica tipo cadeirinha, então, ele é muito, mas muito bom, gostei, imenso, e carrinho, manas, carrinho ajuda muito, eu via na Adriana, eu lhe levava no carrinho, até para ir para a casa de banho, estou a tomar banho, o bebê está dormindo no carrinho, ele fica ali, arruma o quarto, o bebê no carrinho, arruma o quarto, ele leva na sala, ele leva na cozinha, olha, ajuda bastante mesmo, então, já lavei, daqui a nada o Baby Junior está ali a chegar, está, está aqui, manas, olham isto aqui, meu Deus, ai meu, isso é o ursinho, isso é o ursinho, meu cãozinho, meu uhu, esse pijama eu amei, bem fofo, bem fofinho, para o Baby Junior, ele aqui é tão fofinho, mano, quando ele dá uns beijinhos, vai aparecer que é o cão, e é de zero a três meses, então, vou usar ele bastante, de zero a três meses, que lindo, agora, vou meter dentro, este, fatinho aqui, ai Jesus, sério, não tenho mesmo maturidade, vou meter assim, dentro, vai ficar muito bonito, muito giro mesmo, tem aqui, quatro calças, eu penso que de calça, vou comprar só mais umas duas, quatro, mais duas, mais duas calças, manas, para mim, é suficiente, de pra zero a três meses, eu não compro muita coisa, também, sacos, achei também muito giro, por aqui, achei a coisa mais linda, comprei do este, comprei este, aqui, também achei muito bonito, este fato também, meu Deus, que coisa mais linda, amei, eu estou apaixonada com coisas de menino, poxa, nunca pensei que coisas de menino, fossem assim, tão fofas, eu achava que eram só coisas de menina, mas não, estou encantada com o mundo azul, dois fatinhos, tem este aqui, tem este, tem também este azul, tem este, tem este, tem, de fatinhos assim, para meter dentro, esses aqui, para calor, eu já não compro mais, para mim, até comprei demais, tem este, tem este, tem este, são vários, mamãe, comprei este mesmo muito, comprei muito, bem, não, é que roupa de bebê, é tão, os bebês crescem tão rápido, que não precisamos comprar tanta roupa, depois de um tempinho, depois de um tempinho, depois de um tempinho, já não serve, comprei também este fatinho aqui, mamãe, mamãe, tem vários fatos, tem este aqui, tem quantos, meu Deus, tem este também, este é o último, são quantos, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9 fatos, é muito, mas, tá bom, porque aqui, a maioria, é para ele, meter assim, que ele não é sério, mas, eu penso, que tem uns 3, que é de 3 a 6 meses, então, esses fatos, ser pagão, ou que lá, que chamam, também, não sei, eu gosto desses aqui, porque são bem confortáveis, quando eu, o bebê, recém-nascido, eu só gosto de meter esses fatos, é, por enquanto, eu só comprei este, mas, as últimas comprinhas, que eu vou fazer, vou fazer na próxima semana, vou comprar mais 4 destes, ou melhor, 5, para ser 6, com este, vai ser 3, de 0 a 3 meses, e 3, de 3 a 6 meses, porque eu uso muito, 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 esses fatos aqui, em casa, o bebê, ou eu mesmo, para dormir também, às vezes eu meto, porque, para mim, não tem diferença disso, e pijama, eu uso também isso, como pijama. Manas, comprei esses babetes, olha aqui, do Mickey, comprei, comprei esse desse elefante, amei, este aqui, achei muito bonito, tem este aqui também, achei muito giro, são quantos babetes, quatro babetes, e tem, esses só são pequenininhos, os babetes, os bebês, usam muito babetes, mas, os meus filhos, de, quando não comem, quando são mamão, não tem muito de arrotar, refluxo, sai fluxo, refluxo, se chama refluxo, não tem muito, e quando, é refluxo, eu não gosto de limpar com babetes, limpo normalmente, com fralda de pano, agora, babetes, é mesmo só aquela coisa, de deu de mamar, eu gosto sempre, quando ele veste, mete sempre babetes, deu de mamar, limpo, a boquinha do bebê, que é para não, para cheirar leite azedo, então, para mim, nos primeiros, mesitos, antes de comer, quatro babetes, para mim, está mais que suficiente, comprei esses paninhos, aqui também, até, nem quis comprar, porque nem uso muito, isso, eu uso, mas é fralda de boca, mas a senhora, me convenceu, disse que é muito bom, para quê, então pronto, nunca comprei, a nenhum filho, só comprei, agora, para o Júnior, já, são esses, dois panos de boca, que, as toalhas, de banho, para mim, está super, super, super bom, porque, todas as minhas filhas, excepto, a Ariane, que, o chuvau dela, fizemos na África do Sul, que, trouxeram tanto, tanto, toalha de banho, se não, desde a Adriane, da Gandhi, Adriana, todos os meus filhos, eu só compro mesmo, duas toalhas de banho, é mais do que suficiente, para mim, porque tem aqueles dias, até que eu nem uso, toalha de banho, uso uma fralda, então, para mim, para o Baby Júnior, duas toalhas de banho, para mim, para ele, para mim, está mais do que suficiente, comprei essas duas, para mim, são assim, esse pano assim, levezinho, tá vendo, pelizinha delicada, do bebê, aqui é para secar o cabelo, né, para meter aqui, cabecinha, e, três, três, né, quatro fraldas, de pano, mas, vou comprar mais, porque, manas, eu uso muita fralda de pano, já sou mãe, de quarta viagem, então, já sei bem, o que que eu preciso, o que que eu não preciso, se é coisa mesmo, que eu preciso muito, que eu uso muito, nos meus filhos, são fraldas de pano, inclusive, até na maternidade, temos que levar, pelo menos, umas três, né, que eles, as parteiras pedem, que assim que o bebê, nasce, que é para limpar o bebê, eu uso isso, para meter no ombro, para pegar o bebê, para fazer rotar o bebê, ou, às vezes, estou na sala, quero trocar a fralda, para, é só estender um, uma, uma fraldinhazinha de pano, fralda, fralda de pano, usa-se muito, 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 então, depois quando o bebê pequeno, não tem aquela coisa de, tirou, lavou, tirou, lavou, tá vendo, há dias mesmo que, ficamos um dia, sem lavar as roupinhas do bebê, então, fralda de pano, é coisa que você usa toda hora, fralda, então, tem que ter, eu tenho que ter, pelo menos, umas oito fraldas, de oito, a dez fraldas de pano, o que que vai faltar? estou muito cansada, o que que está faltando? está faltando a mantinha, né, mantinha, lençol, que é para, estender o bercinho dele, tudo, e outras coisinhas mais, coisas assim, bem básicas, bem básicas, móvel, essas coisinhas assim, mas, tipo, as coisas que tem, eu penso que, são 75% que o bebê vai ter, as outras coisas, são assim, é só 25% que falta, porque, eu não gosto de comprar tudo, e também porque, isso para mim é o básico, chega, o resto vai se comprando, quando o bebê vai crescendo, esqueci de mostrar as meias, eu não me esqueci, porque eu organizei, não te esquecesse, o bebê júnior, tem agora, dou um pé, olha lá isso família, meu Deus, isso, meu Deus, meia pequena, que coisa é isso, que fofinho, tão pequenininho, parecido de bonequinho, tem aqui um pé, dois, três, quatro, cinco, seis, eu penso que, seis pares, do meia, para os primeiros, três meses, para mim, chega, vou comprar mais, seis, de três, a seis meses, e assim, sucessivamente, então, é isto família, é isto que o nosso bebê tem, a partir da próxima semana, vou começar, vou começar, a organizar mesmo já o cantinho dele, se tiver que pintar, a cômoda, aqui para depois, lavar as roupinhas, fazer a mala maternidade, é isto, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não se esquecer, pela primeira vez que você está aqui, se inscrever no canal, faça parte desta família, não deixe de dar o seu like, para me incentivar a gravar mais e mais para vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, tchauzinho e até a próxima.